Música Eeeeeeei galerinha Bom gente, bom gente, vamos começar com as noticias da semana Mas vamos falar que tá rolando lá o Rádio Disney Music Awards As meninas aparentemente não vão mesmo Fiz Harmony não vai mesmo Porque não apareceram, não vai Mas bom, Camilinha tá lá gente Que maravilhosa Gente, gente, o grito que eu dei quando eu vi ela Gente, gente, olha aqui Nossa Alana, mas você gostou da roupa dela? Assim gente, roupa eu não gostei Eu vi mesmo que foi o negócio do rosto Porque essa figurinista que veste as meninas Desde sempre, não sei Quem falou pra ela que ela é estilista Ou coisa do tipo Porque o negócio aí Parece que é amarrelos num pano de mesa Mas assim, Camila é linda, é isso que salva Eu já tava gritando, vendo ela maravilhosa desse jeito Olha o que acontece, parece que é a Ana Cardoso, gente Eu acho que é ela que falou num vídeo Eu vi alguma coisa dizendo que foi ela Falou, Camila, gostosa Tipo o que fizeram com ela aqui no Brasil Quando ela veio aqui E adivinha o que ela fez? Ela dançou, gente Igual ela fez aqui no Brasil Porque ela dançou quando o pessoal tava gritando Camila é gostosa Ela dançou, ela dançou Gente, que maravilhosa Olha isso aqui Camila gostosa Camila gostosa E com esse olhar dela Com esse olhar dela Juro, juro Juradinho que eu me tremi inteira Eu tremi tudo Mas eu tremi tudo mesmo Tô tremendo até agora, inclusive Porque, gente, essa olhada dela Atingiu Me atingiu interiormente E, gente, quando gritaram Camila é gostosa A Sophie tava junto com ela E, assim, a Sophie ficava olhando assim, ó Assim, eu acho que ela não acreditava Aquela mentalidade infantil dela Tava sendo poluída por esse bando de fã loucas Chamando a irmã dela de gostosa Olha, olha É hilário, hilário Bom, gente, as meninas Fifth Harmony já ganhou na categoria First Six Fans Eu acho que é assim que fala First Six... Gente, é muito difícil First Six Fans Acho que agora eu falei certo Essa categoria já ganhou Mas também tá concorrendo na Best Group Que eu acho que esse vai ser mais acerrado aí Porque tá disputando com o Direction E aí tava bem acerrado nas votações Bom, gente, vamos ver aí quem ganha Porque foi bem acerrado mesmo Mas, de qualquer forma Como as meninas não foi Rádio Disney Pode entregar os prêmios pra Camila? Porque quando ela for se contar com a Laura Ela disse que entrega E apareceu, gente Um negócio de um texto Que parece que a Diana fez pra Camila No encaixe do 727 E, gente, assim Não sei de onde fica esse texto Só sei que tão falando Que é da Diana pra Camila Meu espírito trouxa Lógico que eu vou acreditar Vou por aí Se a esposa eu lê Eu chorei, gente Mas eu chorei Mas eu chorei Que nem uma criança Gente, uma amizade dessa Eu acho impossível Elas não ter mais contato Vocês sabem disso Pra mim isso aí é migué Mas é triste A gente não ver mais a interação delas É bem triste Dói pra caralho Bom, gente E a Kate Perry lançou A música, o single Bon Appetite Que tava todo mundo achando Que ia ser carinha na granja Não foi Foi com um negócio De três rappers aí Que chama Amigos E tá sendo criticado bastante Porque um desses rappers Parece que já Tem envolvido com comentários homofóbicos E essas coisas Assim Eu acho que a Kate Perry Não tem nada a ver Então Vocês xinguem ele Não xinga o projeto deles Porque acaba que prejudica a Kate De certa forma E ela não merece isso, né, gente Porque ela é maravilhosa Bom, gente O Baby Harry anunciou A primeira turnê dele E assim Na lista dos países Que já tem Não tá envolvendo o Brasil Assim A gente tá esperando Pra que saia mais países aí E que envolva o Brasil Aliás, né, gente A turnê Tá pra começar Tipo No final de 2017 Então tem um tempo aí Pro Brasil E tá no meio dessa porra, né, caralho Então Trata de pôr o Brasil nessa lista aí Trata de pôr o Brasil Nessa porra dessa lista Bom, gente Como eu já tinha falado Nas notícias das semanas anteriores A Anitta tava gravando aí Com a Ig Um negócio de um Lair com o vídeo E ela esteve com a Ig Essa semana Tem vídeo Tem fotos Ela até ensinou lá Um negócio de uns gringos Fazer um negócio de uma sarrada Assim Vou pôr a foto O vídeo da Anitta com ela Que quero logo A música chama Switch E assim Com certeza Vai ser um arco E a Anitta disse que se a Ig Parece bonita Assim Por foto Por vídeo desse negócio Ela é mais bonita ainda pessoalmente Imagina que estilo Deve ser essa mulher pessoalmente Bom Graças ao nosso bom Deus O Ed Desmentiu Os boatos De que ele daria uma pausa Na carreira De ir com até Com o negócio de 10 anos Aí Graças Graças a Deus Graças a Deus Ele desmentiu Era mentira Parece que falaram até No programa Na MTV E assim Graças a Deus Era mentira Porque Viver sem música Do Ed Não dá Porque Ed É lá Rolando um maior furdunço No Twitter Porque foi Hackeado Um hacker Hackeou os episódios Da temporada De Orange The New Black E parece que eles estão pedindo Uma quantia grande Da Netflix Para não vazarem A temporada inteira E parece que o primeiro episódio Já foi vazado Então tá rolando aí Gente Negócio de spoiler Pra todo canto A estreia seria Dia 9 de julho E isso tá preocupando Bastante a Netflix Porque eles estão ameaçando A divulgarem A temporada Antes da estreia Achei filha da putagem Porque a gente tá aí Ó Mó cota esperando Pra estreia Pra estreia aí Dessa nova temporada E vem um bucete do caralho E hackeia-se E rouba as temporadas E fica ameaçando Jogar no ar Antes de estrear Pelo amor de Deus Alguém acha isso desgraçado? E o Kate Marquette Lançou já A música O single dele Com a Ariana Lá no seu canal Do YouTube É online com o vídeo Assim gente É lacre Eu vou pôr um pedacinho Pra vocês ouvirem Vocês vão ter que correr Com o vídeo Porque o negócio é lacre Bom e recentemente O Zay lançou o clipe Junto com o partner Nextdoor De Still Got Time E ele gente Parou de seguir o Zay Além de ter excluído Todas as publicações Que divulgavam o clipe Ninguém entendeu muito bem O que aconteceu Se alguém sabe aí Comenta aí embaixo Pra gente saber Eu não sei E se eu souber Eu venho trazer tudo pra você Bom galera Então esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Comenta aí embaixo O que você achou Na oportunidade da semana E me segue nas redes sociais Que até no final do vídeo Então é isso E até a próxima